Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o Prisma LTZ modelo 2019-2020 e vou te falar pra você o que eu tô achando desse carro e tem já algum tempo que eu tô com ele e aí nesse vídeo eu vou falar pra você exatamente o que eu realmente tenho achado dele de todas as vantagens e os benefícios basicamente esse vídeo é a opinião do dono mesmo, tá? então se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal pra ver mais vídeos como esse aqui, tá? eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, de frente logo todas as características que eu gosto dele, olha só então a primeira coisa é a roda a roda dele eu gosto muito, é muito top mesmo, olha só é muito bonita e uma das coisas que me chamou muita atenção nesse carro outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês é esses detalhes dele, olha só então é muita diferença em relação ao modelo anterior a frente dele também eu gostei muito na hora de comprar então isso daí foi uma das coisas que me chamou mais a atenção talvez você não esteja vendo um vídeo muito detalhado como esse mas olha só então eu vou mostrar primeiramente também aqui a parte de dentro, ó o acabamento dele também, ó, as duas partes, que são duas borrachas então, na época que eu fui comprar, eu notei muito esses detalhes esse acabamento aqui, ó, fácil de limpar também, tá? da porta então tem muita coisa que... eu gosto muito mesmo, tá galera? vou mostrar aqui a parte de dentro, o interior então você consegue ver que o acabamento dele é muito bom até agora, ó, tem quase dois anos que eu tô com esse carro e eu não tive problema de nada a não ser lá no motor que teve uma junta que teve um vazamento nela, tá? ó, o acabamento do couro, ó dois anos depois o couro tá do mesmo jeito o carro tá impecável, tá? eu tenho cuidado muito dele bem também, tá? só a parte às vezes de limpeza assim do lado de fora, que às vezes é difícil de tempo pra ficar levando o lavar jato mas olha só, a parte de trás tem um porta-mala muito grande, tá? eu tinha um Classic antes desse então já é uma coisa que eu tenho com a marca desde a época que eu tive o Classic olha só o tamanho desse porta-mala aqui, ó você consegue ver meu braço? dá um braço inteiro aqui praticamente de porta-mala profundidade também é boa tá? cabe muita coisa aqui dentro e aí eu vou falar um pouco sobre ah, se ele realmente tem satisfeita as minhas necessidades tá? peraí que eu vou mostrar mais algumas coisas vou entrar aqui pra dentro beleza? então beleza é... uma das coisas que eu gosto muito nele também é a do... do painel aqui esse painel aqui, ó digital ele mostra a velocidade o combustível ali tá? e ele tem um computador de bordo onde mostra o tempo de condução mostra quantos quilômetros com litro, ó aqui dentro da cidade tá? tá com gasolina e ele tá fazendo 13 quilômetros com litro de gasolina beleza? é... com etanol na estrada ele faz 12 quilômetros com um litro de etanol quase 13 na verdade tá? e com gasolina no meu caso já chegou a fazer 18 quilômetros com um litro de gasolina na estrada normalmente a média dentro da cidade onde eu moro porque nem toda cidade é igual, né? às vezes você... por exemplo eu ia pra cidade grande aqui é interior pode ver que é um pouco interior ali mas tu vê que aqui não tem muito trânsito e tal é mais diretão mesmo as estradas então... é... o consumo dele é um pouco parecido com o consumo na... na... na BR ali mesmo num viagem certo? é... muito que quando ele atravessa mais ou menos uns 140 quilômetros por hora eu... eu não me sinto seguro de... de... de passar de 140 por hora, tá? questão de família mesmo, tá? porque tá no carro, tá todo mundo a responsabilidade mesmo tá? então se tu quer um carro pra correr eu acho que esse aqui não é um carro pra correr beleza? pra tu andar mais rápido que 140 120, ali a velocidade de cruzeiro dele muito boa 120, 110, 120 é muito seguro é... entra nas curvas muito bem, tá? não sou nenhum motorista profissional mas já tem ainda 10 anos dirigindo mas 10 anos não tem quase... uns 15 anos já de cartão de motorista então... já tive o Classic o Classic ele era bem fraco, tá? então... é tipo assim... eu gostava muito assim dele pra andar na cidade era ótimo mas, ah, tu precisa ir numa viagem aí tu precisa ultrapassar um caminhão na subida já é... já é horrível aqui não, já no... já no Prisma não o Prisma ele é 1.... acho que é 1.4, 1.5, alguma coisa assim e ele... ele realmente tem... tem uma desenvoltura muito boa na estrada já viajei viagens de mais de 1500 quilômetros de distância em um dia, tá? praticamente... tipo... sair de manhã e chegar de noite 1500 quilômetros e... consegui fazer em nenhum dia tá? com ele já no... no... no Classic já não conseguia não não conseguia porque o Classic ele me dava era... muito demorado na retomada tipo... tu teve que diminuir de 110 pra 60 na hora que tu tem que retornar a velocidade de cruzeiro ali ele realmente deixava a desejar muito já esse aqui não ele tem um piloto automático vou mostrar aqui pra vocês tem um piloto automático aqui, ó tu aperta esses botões aqui você controla a velocidade de cruzeiro ah, eu quero que o carro ande a 100 quilômetros por hora ele vai andar a 100 quilômetros por hora ali, tá? é... só quando você pisa no freio aí automaticamente ele... ele... ele desabilita o... a função... a função... é... de cruzeiro ali, tá? é... outra coisa... o sistema multimídia dele eu gostei muito, tá? só nunca assisto muito vídeo ou alguma coisa assim nele e também acho que tem... a Chevrolet... ela errou muito na questão da conexão às vezes dá muito problema conectar o... o GPS do celular, que ele trabalha com o Google, né? então aqui, ó... deixa eu voltar aqui... ele trabalha com a projeção do celular basicamente na tela aqui então às vezes ele dá muito trabalho pra conectar mas as outras partes, conexão com o telefone é muito boa o áudio Bluetooth também é muito bom, tá? quando tu entra no carro, ele já conecta no carro tem um sistema OnStar que eu desab... não paguei porque eu acho isso daqui realmente ridículo ter que pagar uma coisa pra você manter um serviço que é somente um... um rastreador de GPS que tem dentro do carro isso aqui, a plataforma poderia já... já disponibilizar isso aí pra quem é cliente de Chevrolet sem precisar pagar mensalidade, pagar 80 reais por uma coisa dessa sendo que tu já paga seguro de... do carro, né? então... é... mais a parte do localizador GPS, né? então... e eu também acho também esse painel dele muito... muito feio não gosto, poderia dar pra trocar o papel de parede alguma coisa assim e também a hora, tá? sempre fica ligado aqui desse jeito então... se tu não quer, tu aperta aqui e desligar aí ele fica desse jeito aí, ó tá? não desliga praticamente esse relógio deveria ficar no centro da tela aqui grande ou alguma coisa assim ou talvez conectar aquele visor de velocidade lá ou qualquer outra coisa poderia estar aparecendo aqui na tela aqui tu configurar alguma coisa, né? ou então pelo menos desligar de verdade o sistema, né? mas não, não desliga sempre tá ligado, sempre tá aparecendo ali, tá? a marcha automática também tem satisfeito muito as minhas necessidades eu não tinha carro automático antes desse e eu... tipo... agora depois desse carro aqui realmente eu acho que eu não consigo mais ficar com um carro que... é... é claro, a gente não sabe a situação da nossa vida que pode acontecer mas um carro automático pra mim hoje é essencial realmente eu tenho gostado muito disso eu não tenho... eu vou falar sério eu sempre faço vídeo aqui no canal e vocês sabem disso eu não tenho... mas esse carro aqui eu não tenho nada pra reclamar nada, nada, sério tipo... até agora nada só que tipo assim eu já tô... eu tenho um filho, né? igual vocês podem ver ali, ó tem até o espaço pra cadeirinha, ó a parte de trás ali, tá? então você pode ver é... não tenho nada pra reclamar desse carro aqui ele realmente satisfez todas as minhas necessidades mas hoje eu acho que... é... por exemplo na minha situação atual visto que eu sempre faço viagens muito longas como eu falei pra vocês 1500km às vezes eu acho que eu já pegaria já talvez uma caminhonete alguma coisa assim mesmo que fosse um semi novo alguma coisa assim mas se tu tá procurando um carro pra tua família pra você mesmo se tu não tem filhos é... mas é... é um carro muito bom mesmo é bonito onde tu chega tu estaciona assim tu estaciona no meio dos outros carros assim o teu carro se destaca principalmente eu acho que o branco tá? ele se destacou muito e... ele tipo... você consegue ver os detalhes porque às vezes eu vejo uns... outras cores assim na rua assim tu não consegue perceber os detalhes ali da roda a roda se sobressai no branco já no preto naqueles outros modelos de outras cores não se sobressai não fica tudo muito é... detalhado ali galera é... ah outra coisa legal também tem retrovisor elétrico aqui tu quer controlar o retrovisor do lado de cá do lado de lá tu consegue controlar o retrovisor tá? e... ah tem um porta luva aqui bem legal aqui também tá? então é tipo um carro né? mas assim esse vídeo era mais pra falar pra vocês assim se tu tá em dúvida entre o carro entre o carro que comprar na época eu fiquei muito na dúvida entre comprar o Prisma e comprar o HB20 tá? então fiquei e comprar o Yaris da Toyota nossa foi uma dúvida muito difícil mas eu fui primeiro nas concessionárias da da é... Hyundai e depois eu fui na concessionária da 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 Toyota mas na hora que eu vi o Prisma eu fiquei doido tipo não tinha não tinha comparação esses bancos de couro aqui ó se tu quisesse banco de couro não chegava nem aos pés desse aqui nem no no HB20 nem no no Yaris não tinha banco de couro não tinha roda de de liga leve igual vocês viram ali não tinha um monte de coisa um monte de funcionalidade no painel acabamento não chegava nem aos pés do acabamento que é o Prisma isso aqui é material resistente ó você pode ver não tem aqueles outros lá não era aqueles parecia vou falar a verdade o HB20 parecia o meu Prisma o meu meu Classic não tinha acabamento de nada e eu eu realmente o valor também ficou muito mais alto na época tá? das parcelas tudo e já o Prisma não o Prisma ficou mais barato a tua parcela foi muito mais fácil a negociação e aí por isso que eu acabei optando por comprar o Prisma então se tu quer comprar um carro muito bom sério tipo o Prisma ele é ele é ele é ótimo sério se tu tá com dúvida eu eu indicaria tu comprar ou Prisma ou Onix porque o Onix é basicamente a mesma coisa que esse daqui só o porta-mala que vai ser diferente tá? ah o Prisma saiu de linha saiu mas tem o Onix aí e dizem que ele é melhor melhor de que esse aqui eu andei olhando na concessionária o ele novo né de novo fui lá fazendo serviço aí andei dando uma olhada mas sério eu ainda prefiro o Prisma eu não sei porquê mas esse daqui esse modelo específico o 2019 2020 acho que é 2019 2020 se não me engano ele ele é muito mais bonito até mesmo que o novo Onix eu acho na minha opinião vocês podem ver o Onix tu entra lá dentro assim ó não é desse jeito não é tão bonito assim vocês já devem talvez ter visto aí e do lado de fora também mesma coisa até mesmo o acabamento eu achei do Prisma melhor eu não sei porquê que esse pessoal eles vai vacilando nos acabamentos e vai diminuindo a qualidade em vez de melhorar né mas galera esse era o meu vídeo que eu tinha pra falar pra vocês sobre o Prisma e é isso aí se você gostou do vídeo deixa o seu gostei se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse e a gente se vê ah se tu tem alguma dúvida deixa aí no comentário eu sempre respondo pra vocês beleza galera até o próximo vídeo tchau tchau